Aqui, ó! Aqui, ó! Você é lindo que você, né? Mas vamos ter que inventar musiquinha. Já que a gente queria machucar... Cara, né? Chato, não é? Se a gente não quer que a gente... Eu não tô nem... Menina, hoje é o último dia de hora. Pra mim é o último dia de hora com vocês. A gente não vai sair em tua braço, PT recebe. Tá bom, eu vou fazer isso, é difícil. Já que eu não tenho a fazer. Meu, que estresse! Estreta, mano. Passou eu aí já, fazendo minhas cirurgas. Aí eu tomei uma lata, né? Galã, vai no time e joga agora, pelo amor de Deus. Pode entrar. O time do papaizinho. Aconteito aqui, meu Deus! Aconteito aqui, meu Deus! Aconteito! Nossa, agora eu vou deixar a perna aí. Vai lá! Vai lá! Ela tá indo pra onde? Eu vou saber, sabe? A doida tem duas pernas. Você reclamou, 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 agora ela não quer? Eu não tô reclamando isso daí. Eu mando que o pai não fala. Gente, o Kai, você liga muito pro esse moleque. Gente, ele se acha bonzão, né? Gente, vai lá que a dor vai entrar dois meninos diferentes e sai daqui. Vai pra lá. Olha, amiga, esse meu pai tá nem filmando também. Tá bom, desculpa, professora.